E uma tragédia vista de longe, aliás, vista do espaço. Os incêndios florestais na Califórnia estão tão intensos este ano que suas imagens chamam a atenção até dos satélites. Vamos acompanhar. Os incêndios florestais que atingem os estados norte-americanos de Washington e Oregon foram captados por satélites. As imagens são impressionantes. No Oregon, o fogo que se alastra pela Floresta Nacional de Willamette é o maior das cerca de duas dúzias de focos ativos de incêndio na região. As chamas que foram registradas por satélites da NASA cobriam uma área de 90 quilômetros quadrados. A fumaça do incêndio se espalhou pela costa oeste dos Estados Unidos e avançou para o Oceano Pacífico. Altos níveis de poluição do ar foram observados em Portland, capital do Oregon, reduzindo a qualidade do ar para a categoria muito insalubre. No estado de Washington, um incêndio menor gerou nuvens de fumaça igualmente visíveis do espaço. O fogo que começou no último fim de semana na região da Cordilheira das Cascatas está poluindo o ar da capital Seattle e arredores. As chamas engoliram uma área de 32 quilômetros quadrados em um único dia. De acordo com a NASA, elas ficaram mais potentes por causa dos fortes ventos de baixa pressão que chegaram do Oceano Pacífico. Inúmeras regiões dos Estados Unidos estão enfrentando problemas de incêndio no verão atual, que está fazendo com que as temperaturas cheguem a níveis extremos. Como é o caso da Califórnia, onde as chamas já se alastraram por 1.370 quilômetros quadrados. Novidade importante que chegou hoje ao Instagram. Ela interessa a todos que têm filhos ou jovens na família. Vamos conferir. O Instagram lançou hoje uma nova ferramenta para que os pais tenham maior controle do perfil dos filhos na rede social. Chamada de Central da Família, a nova aba está sendo disponibilizada em todo o mundo. Basicamente, o novo recurso vai permitir que os pais ou responsáveis tenham acesso direto a informações importantes, como, por exemplo, quem os filhos estão seguindo e quem está seguindo o perfil dos filhos na plataforma. A novidade também vai permitir aos pais receber uma notificação toda vez que os filhos denunciarem uma conta na rede social. Além disso, vai ser possível visualizar quanto tempo os jovens estão passando no Instagram e até estabelecer um limite diário para esse uso. O recurso vincula o perfil dos filhos ao perfil dos pais. Mas isso só acontece se a conta que vai ser monitorada autorizar. E qualquer um dos perfis pode interromper essa vinculação a qualquer momento. Além do controle parental, a nova aba do Instagram também terá conteúdo educativo para quem é responsável pela supervisão dos filhos. Ao que tudo indica, a meta é que a dona do Instagram, do Facebook e do WhatsApp está trabalhando com o foco na saúde mental dos adolescentes. E tudo parece ter como pano de fundo as denúncias da ex-funcionária Frances Hogan, que apontou que a empresa tinha noção do quanto as suas redes sociais poderiam ser tóxicas para jovens e adolescentes.